Você já cantou alguma coisa que você não gostava de cantar? Não, no Cascata era tudo que eu gravei, eu só gravo as músicas que eu gosto. Porque a gente gostando da música, da sua história, da sua letra, a gente dá um recado mais íntimo. De maneira que a gente, por isso que eu sempre cantei aquilo que eu gostei, que entra no meu âmago. E o Cascata sabia do que eu gostava, de maneira que ele só mostrava aquilo que ele tinha certeza que eu ia ficar com a música. Então ele chegou como sempre lá em casa, assim, olha, estou fazendo um sambinha, se falta a segunda parte e tal. Embaixo daquela jaqueira, que fica lá no alto majestosa. De onde se avista a turma da mangueira, onde se engalana com suas paixões, formosa. Na tarde daquele memorável samba, eu me lembro, tu estavas de sandália, com teu vestido de mária, no meio daqueles bandas. E eu, para te fazer a vontade, eu irei fora, o colarinho passei a ser malandrinho. Nunca mais fui a cidade, pra gozar do teu carinho, na tranquilidade. Olha, você conheceu o Dunga, João de Barro, João da Baiana? Gravou alguma coisa do Dunga, do João da Baiana, hein? Aí o Biredito Lacerda, você gravou alguma coisa? Vamos falar um pouco, fala um pouco a respeito do Biredito Lacerda, fala. Conheci, Dunga, João da Baiana, João da Baiana é um pandeiro seguro, e o Dunga tocava muito bem violão, hein? Não, 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 não gravei nada de João, não, 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 cantei nada deles dois. Gravei muita coisa do Biredito. Do que o maior sucesso de todos os tempos de carnaval é a Jardineira, a Jardineira de Biredito. Biredito com Humberto Porto, o bom baiano Humberto Porto. Biredito Gravei, número um, meu coração até os pés, Gravei Jardineira, Gravei Chica, Chica, Chica Boa, Carnaval também. Sim, amigo leal, amigo infiel, o Dunga do Benedito, parceria com Aldo Cabral. Amigo leal já cantei, cantei aqui, cantei. Ah sim, amigo leal, é a mesma beleza de música do Benedito. Escuti, meu grande amigo, preste atenção no que diz, sem despedir-me de ti. Trocamos um abraço forte, desejos de boa sorte, em continente partir. A tristeza mal, contei, até hoje estou vivendo, como meu destino quer. E este amigo, até agora, não sabe que eu vim embora, por causa de uma mulher. Para não cometer um erro, preferiria se desistir, com toda resignação. Para eles a vida é velha, hoje eu vivo com ela, e ela no meu coração. Escuti, meu grande amigo, preste atenção no que diz, Vim despedir-me de ti. O repórter... Está bonito, hein? Tem compositores novos... Ah, eu estou com um LP muito bonito, que eu fiz agora para a RCA, está em seu pleno lançamento. Eu tenho uma das faixas que... Eu grazei Itaiguara, grazei Antônio Carlos de Jocassi, Grazei Edu Lobo, Itaiguara, muita gente boa aí. E o título do LP é Orlando Silva Hoje, que é a faixa 1 do lado 1. Mas tem um samba de Antônio Carlos de Jocassi? E o João Gilberto, qual é a sua opinião a respeito do João Gilberto, hein? Quer mais a ele direitinho? Conheço, conheço sim. Conheço, João Gilberto é meu irmão, né? Só que ele nasceu na Bahia e eu no Rio. É, da Jovem Guarda, ainda queria que você falasse sobre o Caetano Veloso, né? Gilberto Gil. O que que você acha do Gil e do Caetano Veloso, hein? Já, nós fizemos um programa junto na TV Rio, há muito tempo. Ele cantava dois números do repertório dele e um do meu repertório. Eu cantava dois do meu repertório e um do repertório dele. E a... Nós temos uma muito boa relação, muito mesmo. Ele gosta muito de mim, eu sei. Caetano, Caetano é vidrado em mim. E eu sou nele, como eu já fiz um programa na... numa TV daqui, eu fiz um programa junto com ele. Ele, o Gil, Gilberto Gil, sentado assim no chão, me acompanhando e eu aqui, como estou aqui nessa banqueta, sentadinho cantando pra ele. Ah, o Chico Buarque pra você, o que que ele representa? O que que é o Chico também? Chico Buarque? Demais. Nós trabalhamos juntos em vários lugares, aí por esses Brasileiros afora. Já viajamos juntos. Você gosta do Caetano, não acha ele bom? Como compositor ou cantor? Ah, estão todos na dele, né? Caetano faz aquelas coisas que é uma beleza. Você ouviu uma das faixas que está nesse LP, o Clarice? Você jura que é de qualquer um menos do Caetano. Porque é uma pureza, uma beleza de melodia e uma história interessantíssima. Muito bem feito, Sandra. Muito bem feito. Edu Lobo também. Gostaria que você falasse do Edu Lobo. Edu, Edu conheço? Filho do Fernando Lobo? Como é que eu não vou conhecer o Edu? Edu, adeus, vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Beleza Orlando, você ficou tanto tempo afastado do disco Mudou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa para que isso viesse suceder com você? O eterno cantor das multidões? É um dos dois, que eu vou fazer. Um dos dois. Um dos dois.